Música Eu te amo, desde que te conheci amor, minha vida mudou, minha cinderela, eu te adoro, desde que te conheci amor, minha vida mudou, não sabia o que era amor, desprezava, obrigado por ter me mostrado o paraíso, nem sabia o que era amor, ignorava, obrigado por ter me mostrado o paraíso, fui decepcionado, enganado, mas finalmente achei minha cara a metade, fui humilhado, enganado, mas finalmente achei minha cara a metade, Música Música Você é tudo que eu tenho na minha vida, uma linda como você, menina, eu te amo, desde que te conheci amor, minha vida mudou, Minha cinderela, eu te adoro, desde que te conheci amor, minha vida mudou, não sabia o que era amor, desprezava, obrigado por ter me mostrado o paraíso, Fui decepcionado, enganado, mas finalmente achei minha cara a metade, fui humilhado, enganado, mas finalmente achei minha cara a metade, Música 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 Música